Onde você estiver, e não se esqueça de mim Onde você estiver, e não se esqueça de mim Eu quero apenas estar, no seu pensamento Por um momento pensar, que você pensa em mim Onde você estiver, e não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor, que te faça feliz Se resta, em sua lembrança, um pouco do mundo que eu te quis Onde você estiver, e não se esqueça de mim Eu quero apenas estar, no seu pensamento Por um momento pensar, que você pensa em mim Onde você estiver, e não se esqueça de mim Quando você se levar, e não se esqueça de mim Eu não consigo apagar você, da minha vida Onde você estiver, e não se esqueça de mim 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 E não se esqueça de mim